Eu presto atenção no que eles dizem Mas eles não dizem nada Fidel e Pinochet tiram o sarro de você que não faz nada E eu começo a achar normal que a bomba sal Eu tiro bombas na embaixada Se tudo passa Talvez você passe por aqui e me faça Esquecer tudo que eu fiz e tudo passa Talvez você passe por aqui e me faça Esquecer Toda forma de poder é uma forma de morrer por nada Toda forma de conduta se transforma numa luta armada A história se repete, mas a força deixa a história montada Se tudo passa Talvez você passe por aqui e me faça Esquecer tudo que eu fiz Se tudo passa Talvez você passe por aqui e me faça Esquecer E o fascismo é fascinante Deixa a gente ignorante fascinada E é tão fácil E adiante esquecer que a coisa toda tá errada Eu presto atenção no que eles fazem Mas eles não fazem nada Nada, 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 não Se tudo passa Talvez você passe por aqui e me faça Esquecer tudo que eu fiz Se tudo passa Talvez você passe por aqui e me faça Esquecer Se tudo passa Talvez você passe por aqui E me faça Esquecer tudo que eu fiz Se tudo passa Talvez você passe por aqui E me faça Esquecer Esquecer